Sim, meus amigos, acredito eu, chegamos no cúmulo do absurdo. Um cara que já rebaixou cinco clubes da Série A para a Série B e ainda ouvi do nosso presidente, que é um técnico vitorioso, que tem história dentro do futebol, que entende de futebol, é inacreditável e inadmissível. Enfim, Wagner Mancini é o novo técnico do Corinthians. Ele sai do Atlético Goianiense e vem para o Corinthians para ser mais um técnico nessa temporada. Ao total, é o terceiro técnico que está assumindo a equipe corintiana. Então, é isso. Wagner Mancini é o novo técnico do Corinthians. Eu não aprovo, não sei vocês, mas deixa aqui nos comentários abaixo. Demorou? Tamo junto, nação corintiana. É nóis e vai Corinthians. O momento é muito difícil. Nós vêm jogando mal já desde o Paulista. Infelizmente, ainda não encaixou o time. Tivemos que mudar o Thiago. Não teve culpa, porque infelizmente a gente teve que tomar atitude, como agora vamos ter que tomar novamente. Vamos trabalhar bastante. Não está fechado ainda o Mancini, mas provavelmente seja ele. Amanhã nós vamos tentar fechar essa contratação do novo treinador. E o Mancini é porque é um treinador que já tem uma história, vitorioso, fez bons trabalhos, e conhece internamente. Ele tem muitas notícias do Corinthians e é um cara que acompanha o futebol. Então, espero que ele venha e venha fortemente para mudar a nossa situação. E também deixar claro que, independente dos treinadores, os jogadores também têm que saber sua responsabilidade. Temos que trabalhar todo mundo junto e cada um saber aonde toca o calo, porque realmente a situação aqui está, o Corinthians não pode ficar. Porque ele é um treinador que não é defensivo, não é ofensivo. Ele consegue mesclar. Nós olhamos os trabalhos dele nos últimos tempos. é um cara que conhece bastante o futebol em São Paulo e no Brasil e por isso que nós estamos optando por ele. Mas é sempre o que eu falei, é sempre o resultado. Independente do nome do treinador, se ganhar, vai continuar muito bem, você vai falar bem. Se perder, você vai criticar, vai falar que a escolha é errada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.